continuidade e é esse tema nosso aqui primeiro a porta tá primeiro passo eu posso montando minhas strings já e medindo o nível de tensão então posso medir o nível de tensão desse string antes de fazer a conexão dela eu não vou fazer a conexão em cima do telhado dessa forma aqui da pessoa ah mas eu trabalho com conectores y não conectores y não se esquece para sistemas aí de on grid a gente trabalha lá com sistemas off grid para sermos on grid sempre vai trabalhar ou conexão direta do nosso inversor como a maioria dos nossos inversores novos agora você pode conectar diretamente nele devido ele ter as proteções internas ou você vai trabalhar com uma caixa de junção ou string box né em si onde você vai paralelizar todos é todas as strings no caso ou diretamente o inversor beleza então eu posso fazer uma medição de nível de tensão tanto em operação tanto em circuito aberto quando está em operação nessa situação eu já consigo medir o nível de tensão de operação e mais a corrente né então com a corrente como é que eu vou medir corrente pessoal alicate um perímetro tá bom de corrente colocando dois dois terminais mais do motivo tá então colocar o alicate perigo medir uma extensão isso comente quando tiver em operação você não conseguir medir a corrente tá e atenção de operação beleza então isso é parte dos primeiros testes de tensão e corrente do meu sistema outro passo também é medir a tensão de circuito aberto né obviamente esse que vai ser o passo primeiro né vai ser o passo primeiro porque no sistema ainda não tava em operação fui lá fiz todas as medições do meu sistema então atenção em série que que aconteceu com ela ela se somou em cada em cada string minha como tá todo mundo em paralelo aqui nessas três strings são em paralelo meu nível de tensão vai se manter como tem circuito aberto minha corrente é zero posso botar o alicate o perímetro que não vai medir nada os terminais estão em vazio né na outra situação anterior que que acontece meu nível de corrente se somou então tinha na primeira string oito amper na segunda string mais oito amper na terceira string mais oito amper então tô somando oito mais oito mais oito logo no final das contas quando eu vou colocar o alicate o perímetro na entrada do meu inversor caso essas estejam todas paralelizadas em uma única conexão do meu inversor porque ele chega com o alicate o perímetro e vai marcar lá 24 amper beleza ou posso medir de forma individual de cada um eu vou achar os oito amper de cada um beleza então ficou ficou claro que para vocês esse bom isso aqui tem que tá muito claro tá o condicionamento isso aqui é um dos pontos principais para eu verificar tá será que a quantidade de módulos que o projetista me passou tá batendo será que eu não deixei passar de conectar um módulo atrás pode parecer besteira né como que eu vou deixar de conectar um módulo mas às vezes você está instalando lá duzentos trezentos mil dois mil módulos fotovoltaicos será que aquele pessoal tá capacitado e será que eles não estão distraído para deixar passar um módulo e conectou em outro modo e pulou um como é que eu posso verificar será que eu vou ter que ir lá debaixo de cada módulo ficar olhando se tá conectado é uma inspeção eu poderia perder fazer isso mas eu poderia perder muito tempo fazendo isso né eu poderia chegar com um motivo né medir o nível de tensão verificar qualquer atenção esperada para vinte módulos em série a vinte módulos em série vezes 45 volts por exemplo vai dar x eu vou chegar com um motivo vou medir lá tá próximo ó não tá o valor esperado a porque a não é porque a gente tá medindo meio-dia então teve queda de tensão a calculei o engenheiro não calculou isso então vamos calcular aqui agora vou calcular qual com o nível de tensão esperado para o nível de temperatura x que eu posso medir até com uma câmera gráfica térmica a o valor agora está próximo dá um exemplo aqui que é 900 volts lá quando esse exemplo aqui imaginar que 20 módulos em série vai dar 900 volts então medir lá opa deu 900 então bateu então quer dizer que a quantidade de módulos bateu com o que tá no projeto então não vai criar atenção tá pessoal não sei que seja no local frio que aí eu deveria calcular de forma inversa né que o nível de tensão vai subir tá mas na situação o nível de tensão era para cair né tava em temperatura elevada o pessoal tava medindo meio-dia lá temperatura de célula em 60 70 graus né então eu acabei de calcular e verificar que eu com a quantidade de módulos representa aquilo que tá intenção marcada no meu motivo tá então sempre se atenta e assim tá porque se eu colocar dez módulos deixei de dois colocar lá de encaixar em sério mais parece a besteira e não tá dando o nível de tensão alguma coisa está errada ou a tensão tá zero é muito comum tá nessão tá zero porque mc4 falta de conexão conexão bem feito tá mc4 pessoal se clipe com climpador não é aquele cat universal tá então climpador específico para conexão dos mc4 fazer o aperto bem feito do mc4 tudo isso faz uma boa conexão beleza e também para evitar pontos quentes ali no próprio mc4 ali inverter polaridade é um ponto sim tá inversão de polaridade é muito comum até porque é meio confuso realmente tá para assistência fotovoltaico é meio confuso porque mas não é tanto porque só tem dois é 50% dinheiro né porque o que sai lá dos módulos fotovoltaicos existe duas ponteiras não é uma positiva e negativa o que tá atrás do nosso modo é um conector macho tá é um conector macho e um conector fêmea e quando eu faço essa conexão e vou imaginar nessa imagem nossa aqui tá fiz aquela conexão toda tá vindo aqui um conector macho tá vindo um conector fêmea né e eu preciso criar circuitos agora aqui condutores imaginar que isso aqui tá tudo em cima do telhado tá preciso criar condutores aqui o mc4 na ponta de cada cada um para levar até no meu inversor né qual conector será que eu tenho que criar nessa ponta aqui né se aqui tá com um conector macho representa meu positivo eu tenho que criar uma fêmea aqui para conectar tá e esse condutor aqui se é o positivo ele vai ser um condutor vermelho de acordo com as normas né e aqui está representando o negativo vai ser um conector fêmea né então eu um conector macho para fazer conexão no conector fêmea beleza e na outra ponta eu tenho que meter outra atenção agora porque a entrada do meu inversor é feito de mc4 são conectores mc4 de plugues tá então como é que é essas conexões então quando vocês forem fazer a instalação dá uma olhadinha debaixo do inversor olha como é que é primeiro olha como é que tá a simbologia de que que é positivo e negativo porque a entrada positiva para o exemplo do nosso inversor a entrada positiva dentro do nosso inversor é uma fêmea e a entrada negativa do nosso inversor é um macho o conector macho porque isso pra eu ter que limpar um conector macho no condutor positivo de chegada e conectar uma fêmea no conector negativo de chegada no inversor não se atentem porque chega lá na hora é assim que encaixa e aí encaixa errado inversão de polaridade inversor tem essa proteção de inversão de polaridade e ele não vai entrar em funcionamento e aí você vai achar que o inversor está com defeito vai achar que a outra conexão está errada e nunca vai imaginar como foi um erro de inversão de polaridade então se atentem a esses pontos que parecem bobos mas não são principalmente quando se trata de grandes usinas que tem várias equipes espalhadas no campo e aí não tem como ter um controle direto beleza quem tem que ter atenção é o engenheiro ou técnico que vai estar presente na execução ali né bom teste de isolação então logo após que eu fiz todas as conexões é muito importante então quem tem aí um negômetro ou quem não tem adquira tá porque o teste de isolação pode ser feito através de um negômetro para medir tanto na parte do negativo tanto no positivo para verificar o que será que não tá acontecendo um curto aqui já do negativo terra positivo e terra será que tá tá dando continuidade no sistema de forma correta tá então eu posso fazer isso através de um megômetro beleza pessoal que eu vou fazer o teste tanto com positivo tá do meu sistema fotovoltaico com os meus módulos tanto negativo para verificar se está tudo ok com a isolação do meu sistema tá bom também eu tenho que me garantir né no caso a continuidade né eu posso garantir continuidade com milhomímetro tá então existe a maleta aí de milhomímetro quem ainda nunca trabalhou joga no google depois tá não é tão caro é como eu falo é um investimento tá se você se o pessoal da sociedade se as empresas da cidade ninguém trabalha com isso seja diferente compre e alugue para eles que você vai ganhar muito mais tá ou faça esse serviço para eles você faz lá que você faça esse funcionamento de usinas fotovoltaicos é uma renda a mais para sua empresa você não vai receber só de instalação ou só de monitoramento mas na sua empresa tá fazendo isso limpezas você também faz comissionamento de usina fotovoltaico tá então outro ponto aqui é garantir a continuidade dos meus condutores por exemplo de que potencialização e o condutor de proteção tá bom então todos os meus módulos que estejam lá no telhado que estejam no solo eles têm que estar equipotencializados que que eu falo equipotencializados quem já participou do meu treinamento de aterramento sabe que que é né equipotencializar muito diferente que a gente fala de aterramento aterramento é tudo para debaixo da terra equipotencializar tudo para cima da terra né então todos os meus módulos e as partes metálicas estruturas ali que compõem ele devem estar equipotencializados para evitar diferenças potenciais eu quero tomar um choque ou correr um raio próximo evitar uma diferença de potencial então todos os meus módulos devem estar equipotencializados então braço fornece nossos kits por exemplo esses grampos de equipotencialização tá então esse grampo vai junto no intermediário aqui por exemplo ele garante a equipotencialização do módulo da esquerda com o módulo da direita tá e essa chapinha final aqui ele vai garantir meu condutor passando aqui vai equipotencializar todas outras estruturas ali módulos presentes no telhado tá essa chapinha ela rompe a parte anodizada que tem no meu módulo é uma camada que vem no nosso módulo para proteger toda integridade metálica dele tá e essa outra chapinha é onde meu condutor de proteção de cobre vai estar passando ali para eu tá levando até lá no inversor que eu também precisa que potencializar meu inversor e todo mundo é que potencializado no barramento principal da edificação beleza no bep lá da edificação então tem que garantir isso como é que eu posso garantir a continuidade multímetros pessoal já tem na função de continuidade né eu posso colocar lá continuidade eu posso pegar o final desse condutor de proteção que vai descer até meu inversor lá que eu quero fazer essa conexão posso medir ele com a parte da estrutura do meu módulo aqui por exemplo posso fazer essa medição tá essa medição verifiquei a continuidade de continuidade quer dizer que no sistema tá tudo ok a em vez de utilizar esses grampos Diego eu posso utilizar a conexão através de cabeamento fazendo jumps né vamos chamar jumps de módulo a módulo pode o nosso módulo tem lá o local de você fazer um aperto já através de um de um parafuso né então não faça um furo nos módulos fotovoltax ele já tem esse furo já então para você fazer essa conexão através de um de um parafuso olhal ali tá um terminal olhal beleza até então você vai levar até o seu inversor beleza e do seu inversor vai sair aqui no condutor de proteção no áudio corrente alternada né vai sair aqui o pé que vai até na system box ca da system box ca vai até lá o qgbt do seu cliente no barramento de proteção e de potencialização no caso beleza de lá vai para a ferramenta ok termografia tal como se a mente ele fala sobre isso também para que que serve a termografia né que demonstrando uma imagem de de como pode ser a termografia então o pessoal tá utilizando aqui um pedestal existe a forma correta de utilizar sim existe tá eu tenho que evitar eu tá medindo né a termografia de forma linear aqui a irradiação a sua radiação solar no caso tem que evitar medir nesse sentido eu tenho que evitar medir na parte de reflexão né que o módulo ele tem aquele vidro ele causa algum reflexo sim tá mas eu tenho que evitar medir nesse ponto porque o reflexo ele vai interferir minha câmera gráfica aqui de fazer uma análise correta beleza então esse que seria o ponto correto né de fazer essa medição então quem trabalha aí com a medição de termográfica através de drones ele tem que transferir as coordenadas do drone ali de forma bem correta porque se o drone ficar medindo de qualquer ponto ele vai pegar reflexo mas forma prévia é interessante não tem problema mas se eu quero fazer uma análise bem profunda esse que seria a forma mais correta de estar fazendo análise e a termografia pessoal não é só sobre o módulo porque sobre o módulo é o mais interessante é para saber se o módulo tá com microfissuras ou para eu saber se a junk box que é onde está localizado os diodos tá tá com um problema no diodo né se o módulo tá com algum problema no diodo eu consigo verificar pela câmera de termografia né eu também consigo olhar nas conexões os mc4 tá eu consigo verificar se o mc4 tá muito quente será então é provavelmente conexão tá dando arco elétrico ele entende esse telhamento tá a conexão direta no meu inversor a conexão na minha string box o lado de corrente alternada será que eu consigo verificar os barramentos se eles estão bem apertados os disjuntores são bem apertados com a câmera gráfica térmica eu consigo verificar a falta de aperto acredito que a maioria de vocês aí com certeza deve ter visto alguma vez quem mexe com instalação elétrica foi lá olhou na casa do cliente pegou fogo no disjuntor achou que foi um curto circuito que foi mas não é não foi curto circuito às vezes foi simplesmente uma fala uma falta de aperto nos terminais sem utilizar terminal no condutor também é um erro muito comum tá sempre trabalha pessoal com terminal nos condutores tá então a foto de aperto vai dando esse entelhamento esse entelhamento pode pegar fogo no disjuntor não tem gente achar aconteceu curto circuito de um touro aumentou não desarmou aí não é não foi isso uma falta de aperto mesmo sistema deu centelhamento e aí pegou fogo junto beleza então tentem ter esse máximo de atenção na hora das conexões o que eu costumo falar o seguinte se sua usina fotovoltaica ela tem 25 anos para funcionar né o principal ponto que pode apresentar defeito em 25 anos são as conexões tá principal local muita gente falar será que o módulo dura esse mesmo será que o pessoal vai durar 10 anos 15 anos né principal ponto onde com certeza pode dar defeito no longo desses 25 anos é onde está as conexões tá seja no lado de corrente alternada que seja do lado de corrente contínua beleza os dois você tem que ter a mesma tensão corrente contínua às vezes tem mais um pouquinho mas os dois tem que ter a mesma beleza bom aqui uma análise né termográfica de uma grande usina então tá utilizando até um guindaste ali para fazer toda a análise de uma usina pegar um ângulo legal hoje nem precisa disso mais né eu vou subir um drone ali que tem uma câmera termográfica e eu vou fazer essa análise eu consigo verificar porque que esse módulo aqui que eu tenho certeza que ele tá em série né vamos já que eu já sei como é que o circuito dessa usina porque que esse módulo que tem em série possui algumas células que estão muito mais quente que as outras células no mesmo módulo fotovoltaico por que que isso aconteceu vou voltar aqui amanhã vou verificar porque de novo a vou verificar vou retirar esse modo colocar um outro local substituir levar esse modo do laboratório para verificar qual que é o problema é microfissura é uma sujeira que que é que tem esse modo será que foi um diodo desse módulo que rompeu né ou que estragou que isso pode acontecer dependendo de como tá aquele hotspot que a gente chama que é o ponto quente sobre o nosso módulo fotovoltaico eu já sei deduzir o que que aconteceu com ele se foi sujeira se foi problema de diodo que diodo nada é feito pessoal aconteceu um surto de um raio ou próximo aí galera beleza o que que pode acontecer pode danificar pode danificar no caso o diodo que é solar beleza então se atentem a esses pontos aí então isso que tá dando uma usina beleza ó exemplificando aqui uma diferença de uma célula na temperatura da célula em diferentes horários do dia tá porque que eu tenho que fazer em diferentes horários do dia porque se eu fizer por exemplo sete horas da manhã e a radiação tá muito baixa a circulação de corrente sobre o módulo é muito baixo então às vezes eu não consigo notar um ponto quente tão grave assim sobre esse módulo fotovoltaico mas quando eu pego um sol a pino índice de radiação muito alto eu consigo verificar um delta t que a variação de temperatura sobre o módulo muito alta já caso ele esteja apresentando algum problema então nessa situação por exemplo eu tô notando que tem uma célula específica um problema ali ó ela tá com 70 graus enquanto as outras estão com 54 graus que que pode ser isso pessoal isso aqui pode ser uma sujeira desjetos de animais ali em cima isso aqui pode ser tá então às vezes um simples limpeza o meu módulo vai corrigir esse problema mas se eu deixar isso assim sempre repetir eu vou começar a danificar meu módulo porque quando eu faço um sombreamento quando eu faço um módulo sujo ou quando eu trinco apoio sobre o módulo que é uma coisa totalmente errada né pisar sobre os módulos isso aí tá parece que tornando comum né mas a gente fala todo dia a gente vê um caso tá mas quando a gente vê uma situação dessa daqui pode ser várias coisas e aí eu vou lá verificar qual que é o problema desse módulo fotovoltaico beleza então nessa situação possivelmente pode ser uma sujeira ou pode ser uma microfissura sobre essa célula e a célula quando ela tá com sujeira microfissura ela vira uma carga praticamente tá então a cor ela vai ter uma resistência maior então com todas as células aqui elas estão em série né em um módulo fotovoltaico tradicional estão todos em série quando chega naquela célula lá sério eu já mostrei para vocês aqueles slides anterior né corrente a mesma né se a mesma mas quando chegou aqui eu tô tendo uma dissipação de calor tô tendo perda de energia essa corrente vai diminuir não é que vai aquecer tá transformando minha corrente aqui em calor tá então vou perder a produtividade desse módulo fotovoltaico logo vai ocasionar um mismatch que a diferença de tanto de tensão tanto de corrente nos módulos possíveis que estão ligados em série ali em paralelo beleza evite ao máximo então então isso aqui é uma análise feita sobre uma câmera gráfica térmica beleza então uma outra situação aqui é um defeito sobre o diodo tá o diodo por exemplo os nossos módulos fotovoltaicos eles têm lá três diodos de bypass o que significa diodo de bypass em situações com sombreamento acredito que já participou de certificação nossa já viu um vídeo né vai um sombreamento em cima do módulo devagarzinho né pegando um pedaço do módulo as duas colunas depois as quatro colunas depois as seis colunas do módulo né aí o módulo para completo né então para que o diodo serve se eu pegar um sombreamento somente uma das células eu não vou para a produção de todo meu módulo diodo simplesmente ele vai para vai passar minha corrente ele vai pular aquelas colunas que estão sombreadas e vai deixar as outras gerar vai deixar minha corrente legal né mas agora quando tem um problema no diodo como nessa situação que que tá acontecendo acontecendo essa céu essas duas colunas aqui estão mais frias do que essa coluna aqui ó essas essas duas colunas nas pontas então eu tenho aqui no caso nessa tripinha aqui no caso no meio né ela está mais fria que as duas tripas laterais por que isso aí sombreamento não tem condição e sombreamento um setinho aqui no meio que que pode ser essa situação simplesmente um erro no diodo um problema no diodo queimou um defeito no segundo diodo aqui são três jogos nessa situação desse modo é um diodo responsável por essas duas colunas é um diodo responsável por essas duas colunas e um diodo responsável por essas duas colunas beleza então se esse jogo danificou quer dizer que ele jogou fora todas as duas colunas do meio aqui e as outras duas laterais estão funcionando perdi potência sim perdi potência do meu sistema então deveria vir aqui verificar o meu diodo trocar um diodo custa aí um real né até menos que isso aí tá para fazer a troca então eu tenho que ter essa atenção porque isso aqui tá derrubando um string inteira tá derrubando uma string vou imaginar que é uma usina naquele porte que tinha mostrado na imagem anterior é uma usina com 20 módulos em série em uma das strings do meu inversor tá derrubando 20 módulos tá derrubando 20 módulos e se caso esteja em paralelo com outras strings de 20 módulos que que vai começar a acontecer a partir de agora corrente reverso corrente reverso corrente reverso não quero que o meu sistema que vai começar a danificar muito mais esse modo eu prometi meu cliente 25 anos de durabilidade esse modo a partir de agora vai cair lá para 10 12 anos não menos tá dependendo do ponto aí que tá estragado beleza então tem esse ponto de atenção beleza pessoal usina fotovoltaica o sistema quando eu falo usina é um sistema de 23 módulos no telhado seu cliente é uma usina tá não tô falando de usina de um mega dois megas não tudo isso é considerado usina fotovoltaica é um gerador solar tá então tem que estar sempre monitorando monitorando sempre alerta sobre o meu sistema tá então falha sobre o diodo aqui esse aqui é um exemplo tá algumas ferramentas aqui que vocês têm que ter atenção né é que que existem né no sistema fotovoltaica eu posso usar para o condicionamento é até a câmera termográfica né é um traçador de curva e ver tá isso aqui utilizado mais usinas de grande porte tá não vou estar utilizando aqui só instalo micro usinas de 10 15 módulos não faz muito sentido adquirindo um aparelho desse aqui tá porque esse aqui vai custar lá seus 40 50 mil reais tá então mas isso aqui é um traçador de curva e ver é interessante quem já tá pegando usina que que é 40 mil reais quando você tá pegando três usinas de um mega cinco megas que que é isso não representa nada sendo que isso daqui vai te dar uma curva interessante para você entender se o seu sistema tá em funcionamento do tudo aquilo que você planejou desde o software que você dimensionou seja um pvc tirar a vida né mas né desde onde você dimensionou você tem uma curva geração eu quero ver no ambiente real se realmente tá gerando aquilo que o software me falou tá são softwares confiáveis né são softwares realmente para grandes usinas tá então outros equipamentos que aí eu sempre tem que utilizar são multímetros delicatio amperímetro né ou casado de multímetro e perímetro mesmo aparelho terrômetro milhomímetro tá tudo isso eu tenho que tá trabalhando para fazer um condicionamento de uma usina príncipe o multímetro pessoal com elicatio amperímetro ali eu praticamente representa o meu condicionamento em 90% praticamente quase 95 por cento aí eu consigo condicionar uma usina com o time delicatio perímetro tá que eu já vou conseguir medir continuidade eu vou conseguir medir níveis de tensão e operação em circuito aberto eu já vou conseguir medir polaridade né todo mundo sabe que se eu inverter ali vai aparecer o sinal negativo ou positivo né né então já sei se está invertido a polaridade do meu sistema consigo medir continuidade né com um multímetro tá então já representa praticamente 95% de todo o funcionamento que a gente vai estar fazendo a câmera termográfica para avaliar será que isso que eu tô instalando meu cliente tá conforme tá funcionando será que essa usina depois de um ano de funcionamento será que ela está ok será que depois da instalação ninguém pisou aqui nesse módulo e danificou ou será que que seja invadiu alguém apoiou sobre os os módulos alguma visita né igual toda usina fotocontar quem visita né que seja alunos né de empresas fazer uma visita na usina o cara foi lá apoiou trincou um módulo fotocontar ninguém viu mas tá prejudicando toda a minha geração tá imagina que sacanagem né uma usina grandona e tem uma string inteira prejudicada porque alguém foi lá um aluno foi lá apoiou sobre sobre um dos módulos aí trincou uma celula beleza então essas são as principais ferramentas e aí só para a gente fazer um resuminho legal aqui né a 16274 ela traz para a gente os seguintes fatos pessoal seguintes fatos aqui na categoria de ensaio atrás duas categorias de ensaio essa que é a primeira categoria tá continuidade de ligação a terra dos condutores que tem que ter que potencializados no caso tá ensaios de polaridade que eu posso fazer com um motivo ensaios de caixa de junção tá é que pode ser tanto na dos meus diodos verificar que os diodos estão tudo ok ensaios de corrente em série e de curto-circuito tá existe aparelhos caixa de curto-circuito que eu posso medir o curto-circuito do meu sistema tá mas nem sempre todo mundo faz esse teste tá por falta de aparelhagem ensaios de circuito aberto né em série do meu sistema ensaios funcionais para ver se está tudo funcionando o sistema né verificar o inversor funcionando será tá injetando energia se eu desligar aqui a rede de corrente alternada o inversor vai ir de forma correta de acordo com as normas né então tem que verificar as funcionalidades das minhas proteções também ensaios de resistência de isolamento do circuito de corrente contínua tá é aí eu posso utilizar um milhomímetro por exemplo tá ou um megômetro ali é ensaios de circuito ca seguindo a esse aqui beleza então tanto lá de corrente contínua tanto lá de corrente alternado eu tenho que verificar tá não é só o lado de corrente contínua beleza aí a categoria dois ela traz para gente três itens na verdade tá o restante é que os outros três itens são adicionais são testes adicionais que eu posso fazer que vai dar melhor é rendimento para o meu sistema fotovoltaico bom ensaio de curva IV então posso utilizar um traçador de curva IV beleza é um ensaio pode ser um pouquinho mais caro né vamos imaginar assim inspeção de câmera infravermelha no caso a câmera termográfica que eu posso analisar sim de como tá o funcionamento do meu módulo se ele apresentou algum defeito que seja na hora da instalação que seja no transporte tá isso que eu falo né às vezes o cara fez um transporte lá de um de uma usina fotovoltaico lá de 300 cai em dois caminhões veio tudo bagunçado o caminhão andou mais de dois mil quilômetros será que eu vou analisar aquilo ali né mas que vem em paletes ali a gente tem que ter esse um pouquinho de atenção beleza é da fábrica eles já saem todos testados tá os módulos tá pessoal o interessante na Intelbras a gente faz teste módulo a módulo tá então não é por lote de um módulo a gente faz teste de módulo a módulo para verificar se eles estão na conformidade beleza é ensaio de tensão no solo no caso de aterramento eu posso medir a minha resistência de aterramento será que ela tá correta se ela não tá a maioria dos casos tem um fotovoltaico tirando usinas né que a gente constrói do zero mas está instalando um sistema fotovoltaico em uma casa já tá pronta numa empresa que já tá pronto o supermercado já tá pronto né será que lá tem aterramento será que a resistência de aterramento tá bem feita então posso fazer esse condicionamento também que é medir a resistência de aterramento beleza ensaios do diodo desbloqueio como tinha comentado será que tá tudo ok com o diodo será que a polaridade dele não tá invertido ali vem de fábrica errado já e esse módulo no primeiro dia de funcionamento ele já tá errado né ensaios de resistência de isolamento a úmido avaliação do sombreamento sombreamento tá em seguir é óbvio né em sem avaliação do sombreamento a gente avalia lá no dimensionamento se o cara não pensou no sombreamento no projeto tá fazendo tudo errado você comprou esse projeto Mercado Livre né então se atenta aí pessoal tem muita gente que vai lá Mercado Livre compra o projeto e acha que é só isso aí o negócio é homologar na constitucional não é projeto não é uma homologação projeto é responsabilidade de um profissional tem responsabilizado por aquilo ali tá e aquilo ali com o sombreamento ele tá mostrando para você que ele não é um profissional tem alguma coisa errada a não ser que eu não tenho possibilidade nenhuma de sombreamento ele explicou que ele colocou aqui no memorial descritivo tá mostrando que aquele sombreamento vai causar uma não geração como estava prevista tá então tudo isso tem que ser previsto sombreamento é previsto a não ser que foi um prédio novo que construiu aí tem que fazer né tinha como adivinhar que ia derrubar a casa e construir um prédio de sombreamento beleza mas análise sombreamento existente isso tem que ser previsto beleza porque isso sombreamento mas ah não vai gerar mas não tem problema não gerar não sombreamento causa incêndio tá sobre o sistema que a partir que eu sombrei uma string que tá em paralelo com outro string que que vai acontecer eu tô sombreamento uma aqui vai acontecer uma corrente reversa corrente reversa dependendo do número de strings que você tem vai causar um incêndio porque vai aquecer aquelas células que são sombreadas aquecendo elas né vai pegar fogo tá muito comum isso aí eu coloco instalações erradas que faz sentido nenhum cara não seguir um projeto ou projetista não sabe projetar né colocou módulos a mesma série no leste e no oeste inclinações diferentes tá errado tá isso aí pode aposentar incêndio beleza então vamos evitar esses pontos aí avaliação desempenho faz parte do condicionamento sim faz parte do condicionamento tá então como é que eu posso avaliar desempenho posso avaliar através do monitoramento todos os nossos inversores contam lá com o pocket né o dispositivo de monitoramento que você pode acessar do seu celular tem para baixar em google play na neos tá você pode fazer download via web você faz monitoramento lá direto no seu inversor no display dele você faz monitoramento para verificar nível de tensão nível de corrente quanto que tá gerando quanto que tá rendendo para mim foi tudo isso que eu prometi para o meu cliente será que os gráficos geração estão corretos então fica um gráfico até quase bonito né aqui ele tem uma quebradinha no final né mas pode ser esse aqui uma sombra pode ser nuvens tá aí eu teria que analisar os outros outros dias aqui mas é uma curva que tava tendendo a ser linda tá é um arco né uma curva tradicional de geração então tem que avaliar isso que mais que eu consigo verificar é só isso é só esse gráfico essa geração não olha só que eu consigo avaliar dentro do monitoramento tudo online tudo em tempo real eu consigo verificar tudo que tá acontecendo no inversor tempo a tempo então verificem só olha aqui como é que ele tá fazendo as medições aqui para mim ó aqui ele mediu aqui ó os espaçamentos de tempo que tá tudo normal com o inversor né e aqui como que tá meu nível de tensão na primeira string meu nível de corrente na primeira string tá então aqui já é finalzinho de tarde né ela chegando às cinco horas da tarde a corrente ela mais baixa óbvio né mas será que meio dia não tava com esse nível de corrente vai estar com esse nível de nenhum problema meio-dia o sol em cima não tá chovendo e aí que que tá com uma pé aí não faria sentido aqui final dia de tarde então aceitável a gente mais baixa aqui para um estrangeiro será que meu nível de tensão tá respeitando aquilo que eu fiz na edição do meu sistema ou não tá respeitando a no MPP2 está diferente na string 1 está diferente eu tenho que sempre verificar faço essa comparação principalmente quando você tem um inversor aí com 12 MPPT sistemas pequenos entra no monitoramento dele um dia verifica lá os módulos que estão no leste os módulos estão no oeste os dois tem a mesma quantidade de módulo sim beleza vamos partir para o outro pressuposto agora estão com as mesmas quantidades de módulos o nível de tensão deles estão parecidos o nível de corrente deles ao longo do dia tá parecido sim opa então tá tudo ok tá mas tá diferente alguma coisa que com a mesma quantidade de módulos não faz sentido alguma coisa errada é sombreamento que tá acontecendo tá tendo diversas geração diferente tá que isso a gente tem que avaliar lá tem umas regiões onde o leste tem uma geração melhor né do que o oeste por mais que se represente uma porcentagem muito baixo tá mas existe uma pouquinho diferença mas eu tenho que verificar o longo do ano tirando uma média que esses valores são praticamente tem que ser muito semelhantes preço nível de tensão corrente potência certo alguma dúvida deixa eu dar uma olhadinha aqui eu vou abrir uma ficha de inspeção para vocês enquanto eu tô abrindo essa ficha de inspeção aqui que eu vou disponibilizar para vocês tá olha que bacana tá essa ficha de inspeção tirada 16 274 ela serve para condicionamento tá então aquelas funcionários funcionários que eu já achei de cabeça que pede condicionamento para equatorial quem quem mora em um pará aí sei que tem que parar aí no goiás e no são paulo né todas essas cobre condicionamento energiza tá então são itens obrigatórios beleza então já vou disponibilizar a gente chegou lá da 16 27 274 tá então vocês podem utilizar no dia a dia de de vocês deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui enquanto eu abro e podem encaminhar as dúvidas aí pessoal e deixa eu verificar aqui só me confirma se abriu aí para vocês e carregou aí para vocês pessoal só me confirma e aí e aí e aí e aí e aí e aí beleza beleza então bom então daqui a pouco eu mando para vocês aí no chat pode ficar tranquilo depois o material a gente vai disponibilizar aqui pois o Henrique manda o link para vocês né e depois essa ficha também a gente vai colocar beleza a gente criou isso aqui com o intuito de tanto todos os instaladores que forem trabalhar com Intelbras acredito que vocês já saibam disso né todo mundo trabalha com Intelbras Intelbras pesa muito a questão da qualidade então não adianta nada a gente disponibilizar um produto no mercado que é só você cadastrar um CNPJ e sair comprando mas não é bem assim a gente quer dar para o cliente final né o sabor de que tem um sistema fototec salário de forma correta então por isso que tem treinamentos pessoal a gente disponibiliza treinamento EAD hoje a gente vai entrar com a certificação EAD então era muito difícil né por mais que a gente tinha uma grande demanda de treinamento mas é muito difícil muita gente não conseguia separar ali dois dias na semana porque tinha muito trabalho que seja para fazer uma certificação no período da tarde né pegar o dia inteiro ali fazer uma certificação a gente vai disponibilizar a certificação EAD lá no site de treinamentos tá então fique ligados aí beleza então é uma certificação completinha EAD é um material todo novo mesmo quem já fez quiser repetir façam de novo vale muito a pena então vou falar de aterramento demais lá a gente vai falar de condicionamento o Henrique aí vai falar sobre Radiasol que é um software que faz simulação é um software gratuito tá simulação aí de geração do nosso sistema quanto de influência que eu posso ter devido a orientação e inclinação do sistema fotovoltaico e já falar sobre o mercado de energia cooperativa consórcio como é que eu abro um cooperativo como é que eu abro um consórcio tudo isso a gente vai abordar na certificação beleza então uma certificação completinha para vocês tudo isso lá no site de treinamentos beleza vai ficar disponível um pouquinho mais na frente então vamos lá olha como é que a gente criou isso daqui primeiro passo é verificação inicial e verificação periódica tá colocar lá o proprietário do sistema o endereço do sistema mas para que eu vou colocar isso aqui imagina que você tem vinte e cinquenta clientes você precisa ter um arquivo que seja digital pessoal que seja impresso dessas fotos eu recomendo que seja tudo digital tá você queria um PPT que você consegue editar esses itens por um tablet ou seja pelo próprio celular porque isso aqui você precisa arquivar porque daqui dois anos quando você for fazer que seja uma limpeza que você vai ter que desligar e verificar os terminais eu preciso saber como é que tá a ligação qual verificar qual foi o último teste qual foi os últimos erros que foram encontrados no meu comissionamento beleza é beleza vamos lá então a potência do meu sistema a localização dele as referências do relatório que conforme a IEC né que eu esteja utilizando o projeto né quem quem está fazendo essa inspeção quem que é o projetista quem que é o responsável técnico por esse comissionamento o comissionamento só para falar as ordens para vocês aqui quando eu estou instalando o sistema fotovoltaico a primeira string montada ali em cima do telhado lá vamos dar essa referência eu já vou começar a fazer o teste de comissionamento a partir dali tá terminei minha primeira string vou medir meu nível de tensão lá já do circuito aberto por exemplo bateu tá tudo ok tá conforme vou pro próximo string assim por diante até chegar depois tudo finalizado tudo canalizado através dos meus eletrodutos na chegada do meu inversor vou fazer o mesmo teste vou medir novamente vou verificar se está tudo ok vou fazer o teste até de isolação para verificar se não tem algum curto depois que passei dentro dos eletrodutos né vou verificar se está tudo ok vou fazer a conexão lá no CA vou fazer a mesma coisa vou fazer todos os testes tá e aí sim eu vou fazer o teste de ligar meu inversor agora né vou ligar meu inversor colocar ele para jogo né vou fazer o teste agora de tensão de operação né do meu sistema vou fazer o teste agora de corrente eu consigo colocar meu ligatio apelido por cabo string e verificar qual que é a minha corrente no meu sistema e aí eu vou testar lá o antilhamento no meu inversor se está tudo ok enquanto o tempo ele religa e depois vou desligar e vou esperar a vistoria da condicionada não é assim que a gente faz então essa é a forma correta do condicionamento no primeiro instante tá então a gente tem aqui os dados de relatório do anexo B lá da 16274 que é o seguinte os primeiros passos os resultados inspeções né é se atende ou não atende as especificações por exemplo aqui todos os componentes de corrente contínua são classificados para operação né de operação contínua em cc sobre a máxima tensão cc no sistema de corrente cc em falta então por exemplo meu cabo ele suporta caso aconteceu um curto circuito meu MC4 ele suporta quando aconteceu um curto circuito sim tem que suportar no lado de corrente contínua onde a gente acha ah vou colocar um disjuntor porque caso acontecer um curto circuito o disjuntor vai desarmar lá o sistema vai parar o curto circuito não vocês estão enganados tá isso aí funciona lá em corrente alternada né bom em corrente contínua se tratando de sistemas fotovoltaicos o que acontece meu módulo ele é um gerador e ele gera energia através do sol se eu não interromper a luz chegue até meu módulo ele não vai eliminar aquele curto circuito de forma alguma não sei que o cabo faltou lá para desencostar no outro né então eu tenho que verificar meu cabo ele tem que suportar o curto circuito sim minha chave seccionada tem que suportar o curto circuito o DPS todos os conectores tudo tem que suportar o curto circuito o módulo tem que suportar o curto circuito então tudo isso tem que ser verificado a proteção de isolamento classe 2 o CC equivalente foi adotado no lado de corrente contínua no caso eu utilizei um DPS de classe 2 por exemplo sim ou não ah sim utilizei um classe 1 mais um classe 2 porque lá está um local que tem SPDA por exemplo é um local que pode ter surtos diretos meu sistema fotovoltaico é um subsistema captor então eu precisei colocar um DPS classe 1 e coordenação com DPS classe 2 e aí mais o inversor lá por exemplo tem? beleza vou colocar que atende né o cabo em série do meu sistema fotovoltaico e arranjo fotovoltaico principal foram selecionados e montados de forma para minimizar o risco de faltas a terra de curto circuito o que seria isso? eu fiz um acabamento legal para levar esses condutores ele não está roçando em matéria metálica que é muito comum acontecer e romper um cabo lá de corrente contínua e encostar no outro e dar um curto circuito com certeza quem participou dos nossos treinamentos você já viu né a gente fazendo um arco elétrico ali postivo negativo né não é bonito né aquilo ali solda o cobre né então é muito forte a questão do arco elétrico em corrente contínua tem que ter muita atenção e aí vai seguindo tá pessoal essa tabelinha eu não vou falar todos os itens aqui mas só para vocês terem uma noção de tudo que a gente tem que inspecionar a gente tem que anotar no dia do nosso do nosso condicionamento todos os itens verificar se atende ou não atende então mais um pouquinho aqui ó os cabos que foram selecionados montados para resistir influências externas o que que é isso? vento, formação de gelo, temperatura, radiação solar sim, os nossos módulos estão seguindo as normativas referentes a sistemas fotovoltaicos de corrente contínua tá então ele tem proteção, ele tem dupla isolação ele tem proteção radiação UV então tem muita gente antigamente hoje eu acredito que não mais o pessoal botou um pouquinho a mão na cabeça né que o sistema fotovoltaico ele é um gerador e eu tenho que ter o máximo de atenção sobre ele e que eu não vou trabalhar com condutor de corrente ou até nada no lado de corrente contínua um cabo lá de PVC comum eu vou colocar lá tá, então tem esse pontinho na cabeça aí beleza tem uma chave CC uma chave seccionadora no lado de corrente contínua inversor sim ou não tem a do meu inversor os nossos inversores todos eles tem a chave seccionadora interruptora então a gente segue a norma 16690 que é obrigatório ter uma chave seccionadora interruptora externa que seja no meu inversor ali externa ou que seja através de uma string box beleza o nosso inversor cumpre isso tanto pela chave seccionadora tanto pelo DPS que tem um protetor interno de classe 2 beleza que falando dos condutores também que está ligado ao terra do meu sistema né então vê se atende ou não atende os plugues e soquetes conectados em si são os mesmos tipos de fabricante por exemplo os MC4 que eu estou utilizando eu comprei do mesmo fabricante ou tem diferença entre um e outro é sempre interessante utilizar o mesmo fabricante por quê? se comprou dentro do Brás 3, 4 se você sair para comprar no mercado aí pessoal tem diferente qualidade até de encaixe para vocês terem noção do MC4 quem trabalha já sabe o que é MC4 quem não entende sobre MC4 manda no chat que a gente vai tirar as dúvidas de vocês tá pessoal não sei aí se todo mundo atua já no segmento ou não beleza mas pode mandar a dúvida aí não precisa ficar com vergonha não certo então eu preciso garantir que minhas conexões vão estar bem feitas se eu comprei de um fabricante comprei de outro fabricante por mais que são meio padronizados os MC4 pode ser que não dá um encaixe correto se não dá um encaixe correto ponto quente fogo tá então a gente evita isso daí certo tem DR no meu sistema fotovoltaico tem DR no meu inversor não tem nossos inversores tem protetor residual tá mas também é interessante trabalhar com DR lá da própria instalação caso acontecer uma fuga de corrente um choque elétrico né evitar esse choque elétrico no caso tem que ter essa proteção os dispositivos de proteção né aqui para ver se a gente cumpre ou não então ó o supervisor de isolamento do arranjo fotovoltaico isso aqui tem nosso o nosso inversor ele tem essa proteção então ele apita se ele verificar que tem uma falha de isolamento beleza é então tudo isso aqui são partes lá do de do nosso sistema ó condutores de aterramento né de armarração quer dizer que todos eles vão estar equipotencializados ligado ao terra ao BEP principal da instalação eu tenho que verificar isso proteção ainda que segue aqui contra choques elétricos para evitar o máximo quanto a isso né passando aqui etiquetagem e identificação a plaquinha de advertência que o funcionário cobra lá para a gente ela não é só para enfeitar para a gente homologar o sistema é para o cara que vai fazer a manutenção na rede da funcionária por exemplo ele está atento ele saber risco cuidado risco de choque elétrico né geração própria ele tem que estar atento que no dia que ele for mexer no trafo lá de 13.380 ele está ligado que existe uma geração e quando ele desligar aquela chave fusível a chave seccionadora da rede o sistema seu ele é obrigado a ilhar por isso que existe a certificação do IMETA todos os nossos inversores são certificados por IMETA se você comprou qualquer inversor no mercado aí que você nem sabe se tem certificação do IMETA está errado pessoal não existe isso tem que estar certificado pelo IMETA ele fez diversos testes sobre esse modo um desses testes é esse antilhamento então a plaquinha não é só lá no padrão de entrada se eu estou tratando de local como uma pousada por exemplo se eu estou tratando de um local que é um local de circulação de pessoas uma escola e eu vou colocar um inversor aparente eu tenho que multiplicar a quantidade dessas placas as advertências e etiquetagens cuidado risco de choque elétrico não toque aqui risco de alta tensão por exemplo eu vou imaginar uma substração então tudo isso eu tenho que etiquetar e colocar uma identificação ou isolar aquele sistema que as pessoas não possam ter acesso posso criar uma estrutura uma alvenaria lá ao entorno do meu sistema para que ninguém consiga ter acesso claro respeitando as ventilações ali no meu sistema fotovoltaico beleza? então esses aqui são os principais pontos questão do diagrama de filar exibido no local então é interessante o projetista deixar no local da obra o próprio diagrama porque o cara que vai fazer a manutenção daqui dois, três anos pode não ser a equipe que executou a obra e como é que ele vai ter acesso ao projeto original? ah, mas eu não vou passar para a equipe que roubou o meu emprego não, não é bem assim se você pensar dessa forma você está pensando muito pequeno pessoal diagrama elétrico uma coisa que você dá para o seu cliente o projeto é do seu cliente tem que estar disponível para ele e vai ficar no local tá? então no quadro de distribuição o diagrama tem que estar lá dentro da caixinha quando o cara abrir o cara que for fazer a manutenção futura ele tem que abrir tem que estar no diagrama com assinatura e o carimbo do engenheiro ou técnico responsável então aí sim ele vai avaliar aquele projeto de forma correta se você está agarrando um projeto só porque é outra equipe que pegou você está fazendo tudo errado o cara vai ter que adivinhar imagina sendo você agora em uma empresa futura fazer manutenção tem que adivinhar de como estão os arranjos como estão as streams é complicadíssimo isso tá? então pense um pouquinho no próximo não pense só em querer ganhar dinheiro o primeiro passo é proteção do próprio cliente tá? depois proteção das vidas as pessoas ali que estão fazendo a manutenção futura do sistema beleza? bom inspeção do lado CA como eu falei a gente tem verificado do mesmo jeito e também muita gente acha que não mas 16274 ela traz pra gente a questão da instalação mecânica a mecânica mesmo será que as estruturas que você está utilizando no sistema fotovoltaico foram projetadas? o local onde estão sendo fixadas podem ser fixados ali mesmo? eu vou dar um exemplo aqui parece ser bobo mas percidência que todo mundo já instalou sabe? você vai instalar em um telhado aí de... então dá para escutar aí? pessoal acho que caiu aqui ok? só me confirma beleza voltou né? parou aqui mesmo? parou aqui mesmo? parou aqui mesmo? parou? na parte mecânica? beleza então muita gente confunde é o exemplo que eu queria colocar vou imaginar que vocês estão instalando uma estrutura metálica lá o sistema fotovoltaico não telhado metálico e tem uma distância muito longa do próprio caio de passagem ali debaixo do suporte do telhado né? e será que aquele parafuso ele deu uma perfuração legal no caio? porque por exemplo vou dar um exemplo de Santa Catarina que é uma região que tem bastante tempestade né? velocidade de vento ser registrada mais de 150 km por hora são velocidades de vento muito altas e o grande do sul também tem... tem... tem tempestade muito forte né? então a gente tem que ter essa quantidade de atenção porque será que está fixado de forma correta? eu garanto isso para o meu cliente que esse módulo não vai sair voando vai bater na cabeça de uma pessoa passando na rua e aí esse cara vai ser processado tanto projetista tanto consumidor vai ser processado tá? então eu tenho que garantir a integridade da minha estrutura tem muita gente que vai lá como ah vamos mandar o serraleiro fazer pô pessoal é sacanagem porque o cara o engenheiro lá estudou a vida inteira para projetar o engenheiro mecânico para projetar uma estrutura metálica que que por efeitos de maresia que seja ela não se danifica ao longo do tempo e o cara vai lá o serraleiro qualquer monta qualquer tipo de estrutura não estou falando que é errado pode ser feito sim se você segue as normas eu até recomendo para sair mais baral tá? você mandar fazer mas você tem que respeitar as normas se você não sabe as normas nunca leu todas as normas possíveis não faça esquece abandona e por exemplo compra da Intelbraço que é muito mais jogo para você tá? porque a Intelbraço foi lá verificou todas as ISOs que tem que ter a estrutura todas as partes mecânicas que tem que ter estrutura a velocidade de vento que ela vai estar sofrendo tá? então verifique isso tudo beleza? não é fácil tem que ter uma certificação de metro por exemplo então não é tão trivial assim beleza? então a parte mecânica faz parte do condicionamento o local de instalação no inversor será que foi instalado numa parede de MDF? será que foi instalado numa estrutura de gesso? pessoal tem que ter essa atenção porque será que aquele inversor vai ficar suportando ao longo do tempo né? aquele local ali vamos imaginar que possa ter uma obra futura o pessoal vai mexer naquele local tem que estar pensando nisso aí também beleza? a integridade tanto do local onde eu vou instalar meu inversor meus módulos fotovoltaicos isso faz parte no caso do condicionamento do sistema beleza? eu vou disponibilizar vou mandar para o Henrique aqui o Henrique coloca para vocês na pastinha mas qualquer dúvida vai mandando aqui para a gente beleza? aqui é 8h40 a gente fez até rapidinho achei que ia demorar bastante ficaram com alguma dúvida pessoal? vou disponibilizar aqui para vocês a apresentação e também esse essa ficha de inspeção de comissionamento beleza? ela vocês podem tirar da 16274 a 274 tem aí se eu não me engano ela tem 60 páginas tá? então vocês vão ter que dar uma lidinha nela tanto na 16690 tem diversas outras normas aí que a gente tem que ler 5410 né? isso é obrigatório todo mundo quer mexer com eletricidade na vida tá? eu vou só salvar aqui para vocês vou salvar em PDF já e eu vou encaminhar para o Henrique o Henrique vai disponibilizar pelo OneDrive para vocês estarem fazendo download então o treinamento é esse pessoal se vocês ficarem alguma dúvida manda aqui no chat me chama no WhatsApp vou deixar meu número aqui com vocês também tá? mas pode mandar no chat enquanto isso vou abrir o microfone de vocês quem quiser falar aí pode falar alguma dúvida para fazer a certificação tem que ter algum conhecimento muito específico assim na área? então a nossa certificação certificação de energia só lá nossa né? então a gente trata do zero tá? a gente pega desde o mais básico quem não tem conhecimento nenhuma de elétrica tá? então a gente trata lá o que que é série o que que é paralelo a gente vai tratando das especificações básicas do módulo fotovoltaico do inversor de todos os modelos de inversores que a gente trabalha do cabeamento de como dimensionar um cabo a gente do zero tá? a gente pega de quem não entende nada de eletricidade em si para colocar no mercado muita gente fala que isso é impossível né? mas não é se você tem uma didática correta a gente consegue trazer sim aquelas pessoas que nunca trabalharam com elétrica para trabalhar no mercado de energia solar ah mas é fácil assim? não não é tem que ter dedicação o cara tem que ter tem que ler as normas como eu falei mas a certificação já dá uma base enorme para você tá iniciando ou se você não quer entrar realmente na parte elétrica você contratar um técnico elétrico para estar trabalhando com você né? mas você já passar as dicas ali ter o engenheiro por trás também tá? isso aí que é bacana mas você consegue ter toda a estruturação para aprender a dimensionar todo o sistema fotovoltaico e vender já um sistema tá? então desde a parte comercial também tá? não só técnico a gente aborda o termo comercial e também a plataforma solar que é o grande forte nosso tá? a nossa plataforma solar ela dimensiona claro ela não é um local de projetos tá? é bom que todos que estejam aqui que utilizam a plataforma entendam isso a plataforma é uma sugestão de dimensionamento uma sugestão seu projeto é quem vai projetar o projetista engenheiro o técnico beleza? aquilo é uma sugestão para você conseguir dar um orçamento prévio para o seu cliente então em menos de 5 minutos ali você já gera uma proposta para o seu cliente com a quantidade de módulos com aquela irradiação daquele local específico né? o modelo de inversor que corresponde àquela quantidade de módulos quantidade de estruturas imagina se vocês não tivessem a sua plataforma por exemplo eu terei que verificar quantas estruturas que eu terei que comprar para o meu cliente não ela já verifica essa quantidade de estrutura e já te gera uma solução sugerida tá? cabeamento você consegue modular quantidade de MC4 tá? então e ela te dá o gráfico de payback que é uma coisa não tão fácil de calcular tá? então o gráfico de payback é o retorno financeiro do nosso cliente ela já gera isso aí também então a parte nossa aí dentro do Brasil certificação ela aborda tudo isso desde comercial a parte mais técnica possível comissionamento a gente aborda lá na certificação a gente aborda a parte de clientes do grupo A de energia que são grandes consumidores né? aquele cliente alimentado em média tensão beleza? então tudo aí é importante a certificação o pessoal fala quem fez e ainda não ficou seguro para entrar no mercado pessoal procurem a gente participe novamente da certificação porque é muito importante tá? quem não tá seguro porque muita gente fez certificação uma vez o sistema é muito difícil né? como é que eu posso fazer agora para entrar nesse mercado né? faz de novo faz de novo faz duas, três, quatro vezes até pegar eu acredito que na segunda vez agora você já sai já com a maldade na mente ali de conseguir vários clientes já já tem a maldade de como conseguir o cliente com o vencimento dele porque sistema fotovoltaico hoje no mercado se tratando aí de retorno financeiro né? de retorno financeiro é um dos melhores tá? eu posso comparar com ações tá? ações aí não tá dando você um retorno tão grande dependendo das empresas né? seu risco é muito maior comparado com o sistema fotovoltaico eu nem vou falar de CDI, CDB e poupança tá? isso aí tá totalmente contra é um rendimento muito baixo a um sistema fotovoltaico o sistema fotovoltaico é de rendenda em torno de 2, 3% ao mês se não mais dependendo do posto da sua usina tá? então eu consigo convencer qualquer cliente né? desde que ele tem uma conta de energia lá acima de um 150 kWh a mês a infinito eu consigo convencer esse cara a instalar um sistema fotovoltaico a entrar no modelo de geração distribuída da 482 é o cara que tá no mercado cativo de energia eu consigo convencer qualquer grupo de cliente desde que ele tenha um telhado também pra instalar e bom tá? eu consigo convencer ah mas o cara não tem o dinheiro à vista eu consigo convencer ele pode financiar esse sistema tá? então são formas que a gente consegue sim né? tá tá vendendo pro nosso cliente na forma mais fácil possível eu vou disponibilizar aqui deixa eu só mandar pro Henrique Henrique coloca aí pra gente né Henrique e quanto a certificação é você tá falando aí que vai ser disponibilizado aí no final desse treinamento é ela é paga né? assim como as outras certificações da Intel Gás então a nova certificação que vai ficar em AD sim ela vai ser paga mas é um valor simbólico aí você pode ficar despreocupado um custo de energia solar no nível que a gente vai ter tá? no nível de certificação que a gente vai ter custa aí sei lá dois três mil reais tá? aí nossa certificação eu não lembro os valores agora mas são valores assim são valores a duzentos cem reais são valores simbólicos até pra títulos de pessoal curioso né? querer criticar a gente tira isso daí só pras pessoas mesmo interessadas de fazer o nosso curso de certificação participarem mesmo querer aprender e aprender sobre o nosso produto beleza? mas são bem acessíveis tá? certificações se eu não me engano esse mês mesmo ela já vai estar disponível tá? de forma em AD quem já fez ou quem não fez faz de novo pessoal vale muito a pena o material é novo tá? então quem fez certificação sei lá um ano atrás não tinha os modelos de inversores que a gente tem no mercado hoje tá? 4, 5 modelos de inversores hoje a gente conta se a gente for contar de todos os inversores de todas as linhas a gente tem aí 20 e tantos inversores 25 inversores a gente tem 5 modelos de módulos fotovoltaicos então tudo a gente trata na certificação então por isso que é interessante quem participou participa de novo né? quem não participou participa beleza? então deixa eu ver quem se mandou aqui no chat pra vocês deixa eu verificar aqui deixa eu verificar aqui então o Bruno falou ali né? se é possível criar um sistema de energia solar onde eu não envio energia gerada pra concessionária e durante o dia eu utilizo a energia da placa solar ao escurecer e volta a energizar a energia da concessionária pergunto porque a ANEL pede o dia de noite mudar isso papapá né? beleza então o que que acontece? isso aí está explicando praticamente o sistema híbrido tá? o sistema híbrido ainda no Brasil ele não é legalizado não existe uma norma específica pra sistemas híbridos então o que que eu tenho pra falar sobre isso? não pode tá? não pode o sistema híbrido que seria eu gerar durante o dia né? armazenando durante só pra minha bateria meu sistema e ir gerando pra rede chegar de noite e utilizar somente no meu sistema tá? isso aí seria praticamente o sistema híbrido ah, posso construir um sistema que ele não injeta de forma alguma na rede? também existe tá? existe alguns aparelhos que limitam a injeção de energia na rede então ele tem um controlador que ele não deixa que a energia excedente do que é do meu consumo ultrapasse pra rede tá? então toda vez que eu tenho minha carga eu vou imaginar que minha carga tá consumindo 1.000 kWh instantânea ali naquele momento ali 1.000 kWh certo? e eu tô injetando 2.000 kWh ele não vai injetar os mil restantes pra rede ele vai limitar ele vai cortar ele vai setar esse nível de geração tá? vai virar calor nesse inversor seu e só vai entregar pra sua carga os mil ah, se faltar o que que vai acontecer? ele vai começar a puxar da rede tá? isso existe tá? no mercado tá? só que aí você tem que ter atenção de como é que tem regularizado tudo isso quem utiliza esses modelos de negócios de inversor são clientes do mercado livre de energia é um cliente que talvez não possa injetar energia na rede tá? isso é mais comum nesse grupo de cliente certo? mais alguma dúvida? deixa eu verificar aqui olha se eu te respondi Bruno isso aí Cristiano vai ter online vai ser top demais porque vai ter vídeos de como instalar também porque muita gente fica preocupada ah, mas é AD eu não sei não vou aprender como é que instala né? a gente tem um bom na massa nessa certificação então vocês vão aprender através de vídeos claro né? a prática teria que ser presencial a gente vai manter os presenciais mas depois dessa pandemia em si né? mas existe lá todo o tutorial de como fazer a instalação e o tutorial então mão na massa só que com a equipe da Interbras tá? então tem vídeos espaciais mostrando qual que é a distância correta tipo, cada tipo de estrutura para cada tipo de telha como é que eu tenho que fazer como é que eu faço conexão no inversor então tem uma GoPro lá o Andresson lá nossa analista tem uma GoPro lá na cabeça né? vai fazendo todo o passo a passo de uma instalação isso ajuda demais tá? para quem quer iniciar uma instalação com o protocolo tem sim tem sim aterramento e equipotencialização tá? tem um módulo somente de aterramento lá na nossa certificação falar de SPDA tá? então se você tem clientes aí que é edifícios né? prédios se você quer colocar uma usina fotovoltaquinha em cima ou um supermercado lá que tem sistema de SPDA como é que você pode analisar? tá? tudo isso a gente fala tanto clientes que tem sistema de SPDA tanto clientes residenciais aí que só tem uma malha de aterramento ali eu preciso aqui potencializar meu sistema beleza? ver se tu fica alguma pergunta aqui para trás Renan perguntou lá em cima né? já aconteceu alguma vez as prestadoras de energia perdiam o desligamento e não tiver ninguém para desligar o que eles fazem? não entendi muito bem talvez seja a funcionária de energia quer fazer alguma manutenção não precisa tá? pedir para o cliente desligar tá? ela mesma vai desligar a chave faca lá da rua lá tá? a seccionadora da rua e seu sistema vai ilhar na mesma hora tá? seu sistema vai parar de gerar beleza? automaticamente os inversores tem essa proteção é obrigatório quando ela desliga a rede da funcionária seu sistema já irá não sei se é essa a sua pergunta tá? mas se for tá respondido vamos ver quem mais perguntou aqui vamos ver mais nada aí ó o Henrique mandou aí para vocês link para baixar o material show Henrique valeu valeu Renan na nossa certificação tem tá? falando sobre cooperativa e consórcio tá? quais são os passos para abrir uma cooperativa por exemplo qual que é o mais pedido né? qual que é o procedimento como é que eu como é que eu tenho qual que é o primeiro passo né? primeiro passo eu tenho que convencer todos os cooperados a entrar nessa jogada né? primeiro passo tem um conselho ali né? criar um CNPJ tem um diretor um gerente né? tudo aquilo ali para minha cooperativa e aí sim verificar qual que é a potência da minha usina e como será rateado toda essa usina isso é mais burocrático não tem nada técnico nisso né? então o contrato engenheiro um advogado ali em si ele já vai fazer todo esse trâmite burocrático de uma cooperativa se fala sobre os tributos fala não os tributos diretos da cooperativa tá? porque a cooperativa nada mais é que um CNPJ uma empresa tá? então os tributos de uma empresa beleza? nada mais do que isso mas os tributos que é cobrado através da energia sim a gente fala tá? então a questão do ICMS é cobrado? sim é cobrado ICMS coisa que muita gente erra acho que não é cobrado ICMS lá na cooperativa não importa o tamanho da minha cooperativa pode ser uma usina cooperativa de 20k tá? não sei porque alguém montaria uma usina de 20k beleza? mas isso seria no caso cobrado ICMS tanto consórcio tanto cooperativa não importa o tamanho EMUC também que são múltiplos unidades consumidoras isso perfeito Camilo perfeito Minas Gerais é top né? Minas Gerais independente tanto cooperativa consórcio EMUC lá não cobra ICMS de nada isso aí perfeito nos outros estados né? Rio de Janeiro tá querendo embarcar na onda de Minas né? Rio de Janeiro tá querendo embarcar na onda de Minas seria muito bacana bacana se todos os estados voltarem a isso né? clonar praticamente a questão do convênio de Minas que é isento ICMS em tudo por isso que Minas hoje possui a maior potência instalada de sistema fotovoltaico em GD né? sistema fotovoltaico disparada na frente se eu não me engano Minas já tá com 600, 700k 700k cara né? muita coisa beleza pessoal? então vamos finalizando aqui se vocês não tem mais dúvida nenhuma certo? eu vou deixar meu contato pessoal lembrem tá? a gente tá fazendo consultorias tá? a gente tá fazendo consultoria todo dia então se vocês estão com algum projeto por exemplo se estão com alguma dúvida na plataforma que seja chama a gente na consultoria tá? porque vocês podem marcar tá? um dia separar um horário só pra sua equipe ou só você né? sua empresa pra tá fazendo a consultoria então vocês estão com dúvida de como que usa a plataforma é a primeira vez que vocês estão fazendo um projeto na plataforma estão com dúvida de como fazer um comissionamento chama a gente na consultoria estão com dúvida de como paralelizar o inversor na rede chama a gente lá na consultoria como montar o monitoramento do inversor chama a gente muita dúvida que é boba a gente vai chamar claro ler o manual primeiro né? que o manual explica tudo depois chama tá? força a mente um pouquinho né? se não conseguir aí chama a gente que a gente resolve beleza? grandes usinas estão com dúvida o que tem que fazer? o que tem que analisar né? boa noite então pessoal até a próxima certinho? apresentação tá disponível aí no chat quem quiser baixar tanto a apresentação tanto o documento aí de fazer o comissionamento beleza? um abraço pra todo mundo até a próxima fique ligado nos treinamentos da semana hein? a gente vai até sexta com treinamento aí semana que vem tem mais